Aqui dentro da penita saudade bate forte Já faz uns anos que não vejo o meu filhote Agora que me liguei, cadê meus aliados? Quando eu rodei, saíram tudo vazado Só restou minha coroa e mais ninguém Cadê as vagabas que ficavam atrás de mim? Por uma nota de cem, ou por um pino de coca Ou quando estava muito doido pagando uma vodka Cadê a bandidagem, cadê os aliados? Tudo acabou quando meu pulso foi algemado Já vi neguinho se enforcando com a própria Tereza Se afundou na tristeza, tá no colo do capeta Tenho que parar com esses pensamentos Senão vou ter que esfaquear um detento Esses dias ganhei uma bíblia de um ladrão Vou dar uma lida pra ver se passa essa sensação Romanos 8, 28 Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus Os dias vão passando, a bíblia me consola Sinto que não estou só, mas só sinto que alguém me conforta São cinco da tarde e ouço alguns gritos São os irmãos na igreja louvando a Cristo Vou encostar, pois preciso mudar de vida Já na entrada do culto fui bem recebido O pastor abre a bíblia e disse Seu moço pediu pra abrir em Romanos 8, 28 Agora entendi Deus tem um plano pra mim aqui dentro Entrei nessa penita pra receber nova vida Era o pastor pregando e a lágrima escorrendo Sinto que alguém está me convencendo Pra largar os corres Pra largar o crime Pra largar tudo E vim servir a Cristo Isso é mais forte que eu Eu não aguento mais Fui correndo perto do pastor e disse Eu quero servir ao Pai Quero mudar minha trajetória Não quero mais mandar ninguém pra cova Confessei a Cristo Tenho nova vida Quando saí daqui Vou dar alegria pra minha família Precisei cair aqui dentro, meu irmão Pra se ligar que a minha vida não era ser ladrão Aí ladrão, aí moleque Que tá no fundo do poço Vou dizer uma coisa Romanos 8, 28 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 Romanos 8.28